O que é que madrugou? Olha o estado dele! Gente, tá rolando o que aqui? O que que tá rolando, Hugo? Uma live, olha só, pra passar tempo. Acabou live, gente, acabou live da galera, porque tem mais gravação. É a primeira vez na vida, a oficial massagem da cabineira. A pessoa tá saindo como chegou, gente, sem maquiagem, já de óculos. Nossa, não dá pra ver nada. Desse jeito, não é assim. Mônio, mônio. Eu? Tá, tá, tá. E a minha amor, Fernandinho, falou, ah não, meu, começou. Fernandinho não lida muito bem com o nosso relacionamento, né, amiga? A nossa táculagem juntas. Conte-me mais. Opa, conte-me mais. Ai, eu estou saindo o que? De salto, gente. Beijão. Olá, meninos de namorada. Gente, eu poderia passar horas aqui falando sobre, tipo... Você... Hã? Vou dar skate. Não. Dá uma bola, só. Ah, pelado. Sorrisinho. Sorrisinho. Boa tarde. Olha quem apareceu, gente. Já tô em casa. Tô em também. E aí, o que eu tô fazendo? Abrindo os recebidos. Então, eu vou compartilhar tudo com vocês. Atrasou a nossa viagem? Atrasou. A gente saiu de manhã? Saiu de manhã. Chegou agora. Mas chegamos, né, baby? Baby. O que ele tá fazendo comendo gelatina? Porque, gente, esse menino anda muito viciado em gelatina. Eu já não sei. A gelatina tá se fazendo sozinha aqui em casa, que eu já virei máquina. Inclusive, eu falei que eu ia abrir os recebidos, né, gente? Mas, eu também vou comer minha gelatina, porque eu sou obrigada. Faça a vontade. Eu poderia ser light? Poderia comer só gelatina? Poderia, mas não. Vira o quê? O pote do leite condensado. Ah, baby. Vamos melhorar isso. Presente? Tem. Aqui, ó. Essa caixa é sua. Será? Juro. Chegou. Eu ia te dar depois, mas você tá muito mimado. Merece, merece. Ostras. Gostou? Ó, vamos cuidar dessas barbitas perfeitas. Vamos cuidar, né? Espelho dessa caixa e colocar no meu banheiro. Tá louco, baby? Quer arrancar espelho? Olha que incrível. O que veio, baby? Gel esfoliante. O filho não deixou segurar na caixa. Cera modelada. O que é isso aqui, baby? Cerveja clara. Cerveja clara. O que é isso? Nossa, baby, que legal essa caixinha. Calma. Nossa, olha isso, baby. É condicionador e levinho pra barba mesmo. Ai, eu quero ver essa barba sapecada e linda. Eita, nego, lindo. Vou comer agora. Vou deixar até você comer o resto da minha gelatina. Só pra você ficar feliz. Viu como eu te amo? Viu? E vamos fazer o quê? Abrir as caixinhas. Gente, olha essa cartinha que eu recebi. Que coisa mais linda, sério. Olha, a Bruna que me mandou a cartinha. E ela me mandou, gente, esse pendrive de sorvete. E tem um videozinho dela que eu tô louca pra assistir. Olha que amor, gente. A amiga da Jana Taffarel pediu pra Jana trazer no meu aniversário. E a Jana esqueceu e me mandou pela caixa postal. Olha que presente lindo. Eu amei muito. Olha que lindo, gente. Nossa, amei demais esse terço lindo. Ai, tava o cartãozinho dela aqui. Olha que incrível, gente. Chegou a nova coleção da Natura. E são esses batons. Olha essa cor que diferente. Linda. Essa aqui, nem preciso falar, que já... Tem, gente, o vermelho. E eu passei aqui na mão pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha. Ele é bem verãozinho mesmo. Bem leve. Ele é super fácil de deslizar. Ai, eu... E esses daqui, olha, ele é o hidrabalme. Esse é de menta, ele tá até sujinho de batom, tá vendo? Porque eu já usei, eu amei. E esse aqui é de morango. E, gente, o cheiro, sério. Eu queria muito que vocês cheiram. Ai, gente, é muito gostoso. Hum, o de menta. Tem um gostinho de menta. Eu adoro o gostinho, o cheirinho de menta, ó. Hum. Eu amo embalagem assim, gente. Eu só acho um pouco ruim pra mim, porque eu tenho unha. Olha o tamanho da minha unha. E é um pouco ruim pra passar, sabe? Eu pego assim. Sério, uma pausa. Porque eu estou passando mal com essa marca, gente. Que é a Vibes Acessórios. Olha só. Que coisa linda. Eu vou mostrar um por um. Olha, gente. Tem pulseirinha. A maioria dos colares são shockers. Olha que lindo esse. Que ele vem aqui e é mais compridinho. Ah. Eu pirei nesse modelinho, gente. Olha só que lindo. E aí tem esse do barquinho. Ai, sério. Eu não estou sabendo resistir. Olha. Tá tudo tranquilo. Até quem disse, Bini, ia se fazer o quê? Lançar. Lançar. Um batom líquido metálico. Ai, não, gente. Metálico. Mexe comigo. Gente, fala sério. Olha essas cores. Olha isso. Esse aqui é o nude luz. Esse. Esse de baixo é o marrom luz. Ai, gente. Olha isso. Esse aqui, gente. É o cobre luz. E esse aqui, o último, é o... Cora luz. Olha isso. Não, de pertinho. Gente, eu recebi uma carta muito linda da Fabiana. Fab, estou aqui com sua carta. Eu super me emocionei. Obrigada pelo carinho e toda a sorte do mundo. A Fab vai se casar daqui dois dias. Então, todo o amor do mundo vai dar tudo certo. Eu amei que você viu que eu estou amando também o presente que você me enviou. Há muito tempo ela me mandou esse presente, gente. E eu uso aqui, ó. Ai, que lindo. E aí, ela viu na última live e mandou a cartinha agradecida. Equipe Bocós, deixando o meu dia muito mais divertido. Olha que fofo, gente.